Criança morre após acidente em secador de café Uma criança de 11 anos morreu em um acidente na propriedade rural localizada no córrego Quinup em Alto Jequitibá. No final da manhã desta quinta-feira 27, as circunstâncias Do acidente ainda estão sendo apuradas. Aparentemente, o garoto Caio Ferreira Martins Costumava brincar em torno do secador de café da propriedade. Ele teria sofrido uma queda no equipamento Vizinhos e trabalhadores da propriedade tentaram prestar os primeiros socorros O garoto foi levado para o serviço de saúde de Alto Jequitibá, mas chegou sem vida A polícia militar registrou ocorrência A polícia civil foi acionada para a perícia Informações Portal Caparaó A polícia artificial O garoto inicial O garoto inicial Obrigado.